Música Vai pro vlog da banda? Puta que pariu E aí, vai Aê! Saiu Agora a tira tá com... Uh! Não dá pra brincar doa com a mãe pra isso Pera que ele é mais bonito É assim que começa o vlog do dia 1 do ABBC É esse bicho aí que ele é forte, não é? É o Heracross. Não me enrola, bosta? Não sei. Não sei. Tá uma manopula do intestino. Tá uma manopula do intestino. Boa! Aí, o senhor quer comprar? O que é? O que é? Só não tem os controles cabos, mas ele já tá funcionando os dois. Não tem nada, não tem nada. É que o mão da porra. Olha isso! Filma aqui. Filma aqui. Quando a pessoa fica rica, olha o que ela faz. Como foi o PT. Nossa senhora. Mano, tem até caburso. Caralho. Quem fez? Você que fez também? Não, isso aí foi a Dai. Aquela minha amiga alta que tava de Black Cat. Ah, tá. Inclusive, cadê o Enzo? Porque a gente conseguiu piroca pra ele. A loira? Não loira, tá verde. Mas... Ele não amadureceu. Ele não amadureceu também. Olha lá! Pois ele não amadurece também. Que merda! Ele não consegue estalar os dedos porque ele tá desmanhecando. Vai de empânico! Mano, tô fazendo empânico vermelho! É, mano! É o meu germes! É, mano! É o meu germes! Nossa! O cabelo já, já tem a barbiga! Meus germes! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cadê o Ima? Está dentro. Vai chamar ele para mandar já para o meu pai? A CIDADE NO BRASIL E aí galera, o show da Ligatões bombando, e agora o show da Ligatões é muito legal. É, a estreia do meu personagem, esse é o público que a Ligatões tem aqui no Ocadestrega. Eu invoco o nosso segundo baterista, Giovanno! Super Saiyaman chegando galera! Saiyaman de orelha! É o Saiyaman sem saias! É o Saiyaman que acabou de entrar e não saiu! Então ele é o Entra-Man! Ele é o Entra-Man! Que bom carinha! Que horror! Saiyaman! 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 Oi! Oi! Giovanni! Giovanni! Eu não te ouvi ainda! Faz um som aí! Música 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 Música